Mais de 5 mil pessoas, segundo a organização, acompanharam a celebração que marca o início do inquérito do processo de beatificação de padre Léo Tarcísio Gonçalves Pereira. A cerimônia foi na comunidade Betânia, em São João Batista, na grande Florianópolis, espaço que padre Léo fundou para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade. O carisma de padre Léo cativa fiéis do país inteiro até hoje. Tem um testemunho de vida muito edificante. Ele consegue falar brincando, mas passa uma mensagem com muita, muita convicção. Desde a morte do padre, em 2007, vítima de um câncer, a comunidade Betânia tem recebido vários testemunhos de graças alcançadas, cura de doença e conversões por intercessão do religioso. Antes do início da missa, foi instaurado o Tribunal Eclesiástico do processo de beatificação. Dom Wilson Tadeu Ianc, arcebispo da Arquidiocese de Florianópolis, fez o juramento do documento de abertura do processo de beatificação de padre Léo. Logo após, os responsáveis pela causa assinaram o documento. O postulador romano do processo será Paolo Vilota, que também cuidou da causa de Santa Dulce dos Pobres.